O evento marca o lançamento oficial da Flipossos 2016. Este ano a famosa Feira do Livro do Município chega a sua 11ª edição, com entrada franca e uma programação variada para atender crianças e adultos. Felizmente conseguimos fazer uma programação primorosíssima, que com certeza vai agradar a grande maioria das pessoas que lá estarão, que visitarão a feira, que estarão no festival. E temos certeza que todos vão ficar muito satisfeitos. A Flipossos começa no dia 30 de abril e vai até o dia 8 de maio, das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. E o tema deste ano fala de Camões e Machado de Assis em uma viagem pela literatura clássica. A organizadora da Flipossos confirmou alguns destaques entre os convidados, como o filósofo Mário Sérgio Cortella, a atriz Nanny People e ainda uma sobrevivente do Holocausto, a holandesa Nanette. Realmente é um processo que faz a gente se transformar como ser humano, tem que vir, tem que aproveitar e o contato com esses escritores com certeza é de um enriquecimento pessoal para cada um, assim que não tem palavras para falar. Em 2015, a Flipossos atraiu milhares de visitantes de toda a região ao Complexo Cultural da Urca, neste que já é o maior evento literário do sul de Minas. No ano passado, os amantes da leitura tiveram trabalho para escolher entre os 80 mil títulos de livros à venda. Por isso mesmo, o evento é aguardado com muita expectativa. Eu acho que traz uma grande satisfação para nós, porque nós temos a oportunidade de entrar em contato com os maiorais da literatura, no momento, e isso é sempre interessante, nos faz estar assim em dia, a literatura.